Ei, o que aconteceu? Espera, o que aconteceu? Meninos! 9-1-1, qual é a sua emergência? Ele está me encarando. Ele não tirou os olhos de mim. É como se ele estivesse me estudando. Isso não é nada bom. A segurança foi informada. Daqui a pouco estarão chegando. Eles não vão chegar a tempo, tá bom? Eu já fui ao safari várias vezes e eu sei da rapidez disso. Sean, fui informada que o melhor é que fique aí parado.